A lei de informática foi prorrogada até 2029, mas segundo o TCU, é possível mensurar os resultados da lei de informática? Bom, o TCU, ele fez um trabalho de auditoria, auditoria operacional, enfocando justamente a lei 8.248 e as suas prorrogações. A constatação que foi feita nesse trabalho é que, primeiro, essa lei não funciona corretamente como uma política pública, visto que faltam os objetivos, as metas e os indicadores, falta a especificação desses indicadores, dessas metas. Então, não se sabe aonde quer chegar. Outra constatação importante, a fiscalização, por meio dos gestores públicos das políticas de incentivo à indústria de TI, ela não consegue indicar se essa política está dando resultados. Então, hoje, se torna praticamente impossível dizer se essa política atende as necessidades. Mais que isso, se ela é uma boa aplicação dos recursos, temos que lembrar que nós estamos falando de uma renúncia fiscal de 4 bilhões de reais. Então, a dúvida é, esses 4 bilhões que não estão sendo arrecadados pelo poder público, eles estão sendo bem empregados? Eles estão dando resultados positivos para a sociedade? Nesse cenário, quando você fala dos resultados, é saber se efetivamente os centros de pesquisa estão produzindo tecnologia nacional, se estão gerando empregos, é esse tipo de mensuração que o TCU quer ter? É, essa é uma pequena parte. A geração de empregos é muito importante, mas esse trabalho questionou a qualidade desses empregos. Nós observamos que essa geração de empregos estão sendo empregos de mais baixa qualificação. Poderíamos ter empregos de qualificação melhor justamente se tivéssemos esse incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Se as empresas, elas têm que aplicar uma parte do que deixa de ser arrecadado no desenvolvimento de pesquisa, e a gente observou nesse trabalho que isso não está sendo, isso é declarado, mas não é fiscalizado. Muitos dessas, do dinheiro investido em pesquisa, são pesquisas da própria empresa como se fossem componentes, produtos para ela mesmo. Então, ela não gera benefícios para a sociedade como um todo, não gera benefícios para a universidade e centro de pesquisa. Mas o mais importante, que é o objetivo final da lei, a gente não consegue captar. Que é se essa lei, ela realmente aumenta a competitividade do setor de informática e automação. É impossível, com essas informações, dizer se aumentou ou diminuiu a competitividade. Faltam indicadores justamente para se dizer que está sendo uma boa política, uma política que está sendo efetiva. Não temos informação para isso. E quais são as recomendações do TCU de curto prazo para se tentar começar a ter dados efetivos? O primeiro passo é definir objetivos, desse objetivo maior de competitividade, objetivo de aumento da competitividade da indústria, O primeiro passo é definir objetivos secundários e a partir deles, para cada objetivo secundário, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia nacional, quais serão os indicadores? Número de patentes? Número de teses defendidas? Número de profissionais formados? Enfim, estabelecer indicadores e metas para esses indicadores ao longo do tempo. Se as empresas continuarem cumprindo, elas fazem jus à continuação da política. Se, por outro lado, elas não cumprirem, é o caso do Congresso e o próprio governo rever essa política, porque nós estamos deixando de arrecadar recursos e não estão tendo benefício para toda a sociedade. Além de definir, como nós falamos, os indicadores, os objetivos secundários e os indicadores, e as metas também a serem atingidas, temos que, foi recomendado, desculpe, pelo tribunal, uma correta alocação de recursos humanos nos órgãos gestores da lei e a melhoria no suporte tecnológico. Precisamos de um sistema que dê um suporte melhor, especialmente ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para que eles possam, como gestores da lei, terem o suporte tecnológico necessário para verificar o cumprimento não da lei. E, ainda, um outro ponto importante, a questão da verificação do que é, efetivamente, pesquisa e desenvolvimento. Como é um conceito muito aberto, seria importante definir que, para efeitos de comprovação pelas indústrias da aplicação, o que seria aceito como pesquisa e desenvolvimento, não deixar de forma tão aberta.